Não há melhor tempo que o presente para rever as vossas relações com os amigos e a família. Frequentemente, ao reencarnarem, sóis colocados junto de almas que conhecestes em vidas anteriores, provavelmente por haver problemas a resolver entre vós, precisando de os enfrentar novamente. Havendo um forte bloqueio entre vós, ele é transportado através de cada vida até ser resolvido. Quando sóis de novo colocados juntos numa família, não sabeis porquê, mas pode haver antagonismo entre uns e outros. Porque se espera dos membros de uma família que procurem entender-se, seria de esperar que as diferenças fossem ultrapassadas mais facilmente. Contudo, nem sempre é o caso, e até podem tornar-se piores. Portanto, se reconhecerem a estar numa tal situação, procurem perceber como ela surgiu e façam o possível por reparar os danos no vosso relacionamento. Por vezes, a parte mais difícil é ser capaz de perdoar, e não é um sinal de fraqueza da vossa parte. Sejam os primeiros a oferecer o ramo de oliveira e lhe libertar as emoções negativas que mantinham no vosso íntimo. Será melhor abordar o problema agora, em vez de o deixar apodrecer e permanecer convosco. Aqueles que se mantêm na ideia de serem vítimas, deviam perceber que o karma é a consequência de problemas entre duas pessoas, em que ambos estão igualmente envolvidos. Aquelas almas para quem é fácil perdoar, mostram o seu avanço espiritual, e desse modo estão a ajudar outra alma a evoluir. Esta é a maneira de evitar pensar em termos de vingança, que será desnecessária, pois nenhuma única alma poderá evitar enfrentar a justiça espiritual em algum momento. Isso não significa que haja punição, é a lei do karma, pela qual aceitarão outra oportunidade para mostrar que podem lidar com os vossos problemas sem resultados adversos. Emoções incontroladas estão na raiz de tantas das perturbações que experimentais, habitualmente provocadas pelo ego e pelo chamado orgulho. Se quereis ascender ao reino onde há paz e harmonia, deveis começar agora a viver desse modo. Sejam aquele que veem como sendo o vosso eu superior, e libertem-se do vosso antigo eu, sobrecarregado pelas baixas vibrações e pela falta de luz. O tempo de lutar pela sobrevivência está quase ultrapassado, e estáis prestes a entrar numa nova fase, em que não há falta mas abundância, em que os que estão nas trevas não mais serão capazes de vos puxar para baixo nem de vos usurpar os vossos direitos. Estáis à porta da liberdade e da paz, e pouco vos é pedido como contrapartida, excepto que tratem os outros como um convosco. Se ao menos todos pudessem compreender que estiveram à espera desta época por tempos infinitos. O passado está a desfazer-se e deveriam deixá-lo sair das vossas vidas. Ride em frente com as experiências que vos elevaram, e saibam que as almas que amaram com quem viveram estão também a fazer o mesmo. Se reencontrá-las estiver nos vossos planos futuros, isso acontecerá, mas é claro que muitas viajarão convosco à medida que ascenderem. Ninguém está deliberadamente a quebrar relações, mas devem reconhecer que os outros têm exatamente a mesma liberdade de escolha que vós. Tudo o que está para chegar para os que ascendem é uma vibração mais alta, e como tal não serão propensos às vibrações mais baixas e manterão a mesma forma. O envelhecimento, tal como o entendem, não mais ocorrerá, e de facto tudo permanecerá na sua condição privilegiada. Podem imaginar a maravilha que será quando não houver decadência nem morte? Contudo, as condições não são estáticas, e as mudanças podem ter lugar sem deixar um rastro de lixo atrás, já que são instantâneas. Lembrem-se meus caros, estes são os reinos onde sereis capazes de criar pelo poder do pensamento, bem como destruir o que foi criado, se necessário. Quando pensam no que tem a ganhar, certamente que vale a pena investir os esforços necessários para terem a certeza de ascender. A vossa intenção é uma coisa, mas precisam de começar a viver a vossa verdade agora. As maravilhas do universo estão de longe para além da vossa imaginação, e a vida abundante em todo lado, até no mesmo espaço que ocupais. Todas as almas experimentam aquilo que escolheram, como meio de elevar as suas vibrações, embora o juntem em simultâneo ao lago de conhecimentos de onde todas as outras almas se podem inspirar. Dar-se-ão conta que, para lá da vossa dimensão, a unidade de toda a vida é compreendida e apreciada, pelo que há amor e amizade entre todas as civilizações. Há contudo alguns grupos individuais que são uma excepção e a quem poderiam chamar rebeldes, mas que não provocam grandes danos e que se podem suportar. Por vezes eles infiltram-se a partir de outros universos, mas podem ser mandados para o lugar de onde vieram. Na Terra foi completamente diferente, pois pertenceis a uma vibração muito mais baixa, que permite a entrada no vosso espaço de séries de uma vibração semelhante. É de salientar que fomos vossos protectores, de modo a manter longe da Terra visitantes não autorizados. Se não tivessem a Federação Galáctica da Luz a viajar convosco, não estariam no ponto em que estão hoje. No ciclo atual, fostes como criancinhas a precisar de proteção e de uma mão a guiá-las. Apreciamos as nossas experiências convosco e aprendemos bastante sobre os problemas que enfrentaram. Foi para nós uma aventura muito gratificante, e estamos ansiosos pelo maravilhoso encontro que se aproxima rapidamente. Nessa altura encontrareis as vossas verdadeiras famílias, de onde vieram há tempos infinitos. Foi uma longa jornada, mas em civilizações anteriores, tal como a da Atlântida, muitos de vos encontraram-nos, pois em certos períodos em que as vibrações foram mais altas, podíamos andar regularmente no meio de vós. Os atlantes tiveram os seus altos e baixos, tendo sido, no final, responsáveis pela sua própria destruição. Poderia tão facilmente ter acontecido de novo na vossa Terra, não fosse a nossa presença e intervenção. O vosso destino é ascender e nenhuma interferência das forças obscuras irá alterar isso. Não apenas é demasiado tarde, mas a base do seu poder está a cair aos bocados e é quase inoperante. Eles estão, como poderiês dizer, a fugir com medo, mas a sua arrogância era tal que eles nunca imaginaram que os seus planos pudessem falhar. Agora eles batem em desespero como no último suspiro, mas será tudo, pois estão prestes a ser removidos do que pensavam ser as suas posições inexpugnáveis. Não tem mais, meus caros, estamos no comando e proteger-vos-emos até os últimos momentos. Obrigado. 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 Obrigado.